Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações presentes do setor policial. Alfredo, é com você. Ana, vamos falar de um incêndio ocorrido ontem no final da noite, por volta de 23 horas, ali no bairro Guanabara, na rua Manuel Antônio Jeremias, aonde um salão que por anos funcionou ali, um mercadinho, bar, entre outros comércios, está abandonado e ultimamente está sendo habitado por andarilhos, moradores de rua, pessoas que acabam caindo no mundo da droga e acabaram invadindo ali e fazendo residência. Uma pessoa estaria morando fixamente no local e até mobiliando o local e ontem à noite os vizinhos desse local repararam a fumaça saindo do telhado e foram até o local para ver o que estava acontecendo. Ao bater na porta da frente, que seriam aquelas portas metálicas para comércio de bar, os vizinhos perceberam que estava tendo fogo dentro do local e foram até a parte do fundo, onde não tem cerca, não tem muro e também não tem porta. Ali, essas pessoas testemunharam que estaria tudo pegando fogo e ligaram para o corpo de bombeiros que enviou para o local dois caminhões de combate a incêndio e uma unidade de resgate. Chegando no local, populares disseram que ao avistar o fogo no interior desse imóvel teria visto um volume ali em cima de uma das camas em fogo e não sabia dizer se era uma pessoa ou se era algum outro produto que estava ali e que teriam se confundido. Os bombeiros conseguiram conter as chamas, fazer o rescaldo de resfriamento das paredes e do telhado e fazer uma busca. Não foi encontrado ninguém e em conversa ali com as pessoas vizinhas desse local e que teriam ligado para o corpo de bombeiros, os mesmos relataram que a pessoa que estava abriguando aquele local levava direto vários produtos para o local e ali tinha manequins, tinha produtos de tecido, aqueles produtos que eram descartados, ele pegava ali como forma de reciclável e levava para dentro desse local. Um local esse ano que estava bastante sujo, tinha bastante coisa ali jogada em várias partes desse imóvel e não tinha energia elétrica e nem ligação de água. A guarnição do corpo de bombeiros acredita que uma bituca de cigarro possa ter causado um incêndio e agora tenta descobrir quem foi, já que essa pessoa que estaria habitando esse local não foi até o local, não foi encontrado, não estava ali acompanhando o trabalho do corpo de bombeiros, possivelmente na rua não sabia que o local ali estaria pegando fogo, destruindo os pertences dele e agora fica para a Polícia Civil investigar o caso. Se esse incêndio foi um acidente, alguém que teria entrado dentro do local e acabado ali causando um incêndio acidentalmente ou se foi criminoso, já que o incêndio estava uniforme ali dentro, como se tivesse esparramado gasolina, algo que o fogo tivesse esparramado fácil por todos os ambientes. As chamas tomaram conta dos móveis, dos objetos que estavam ali nesse local, do telhado que tem algumas vigas de madeira e as telhas de eternite, aquela fibra ou cimento e o perigo ali para os militares que estavam combatendo esse fogo foi grande do telhado ceder. Felizmente o telhado suportou as chamas, os militares conseguiram ali fazer o rescaldo e isolar o local por conta do risco de desabamento. Agora é o inquérito policial, caso essa vítima vá até a delegacia registrar o boletim de ocorrência para poder ser investigado se o incêndio foi criminal ou se foi acidental.